Hoje vamos falar novamente sobre transformação digital e cultura corporativa. Na semana passada eu publiquei um artigo e um vídeo tratando da questão das palavras transformação digital, de como essas palavras eram usadas e abusadas, ou são usadas e abusadas. E um amigo e colega estudioso desse assunto, o Alexandre Strack, ao compartilhar um desses dois, ele colocou um comentário extremamente pertinente, que é mais ou menos o seguinte, as empresas precisam começar a entender que a palavra transformação nessa duplinha de palavras, ela não significa um ponto, um momento no tempo, ela é um processo. Ela descreve um processo, um processo que leva tempo. E se a sua empresa não está ainda pensando em como ela vai lidar com as mudanças do futuro, como é que ela vai passar a tratar a inovação, como ela vai lidar com todas as mudanças de cenário que estão ocorrendo e que ainda estão pela frente, ela está ficando para trás. Se você é um executivo, tem parte da responsabilidade pela liderança dessa empresa, reflita sobre isso e pense em como você pode aumentar o nível de awareness na empresa dessa questão. Como você pode sensibilizar outras pessoas para o que está acontecendo e para a necessidade de se preparar para essa transformação, de realizar essa transformação. Por outro lado, se você é um funcionário de uma empresa que você percebe que não está se movimentando nessa direção, você já tem uma situação um pouco diferente, onde você não é o responsável por isso, mas você pode sim conversar um pouco com outras pessoas, discutir um pouco a questão, para propor mudanças, mas ficar também atento para entender se essa empresa vai começar a se movimentar ou não. Porque aí será o caso de você questionar se você vai querer a longo prazo continuar trabalhando nessa empresa. Uma coisa é certa, as transformações que estão acontecendo e ainda estão pela frente, são avassaladoras em profundidade, na dimensão das mudanças que a gente tem pela frente. Mudanças essas que vão destruir mercados, vão criar novos mercados, vão acabar com tipos de empregos, criar alguns outros, nem menos do que vão destruir. E é importante que cada um esteja olhando como pode contribuir para que a entidade, a organização que faz parte, tenha uma melhor chance de sair do outro lado fortalecida ao invés de enfraquecida. E ao mesmo tempo, estar se preparando como um indivíduo para estar encaixado no mercado que vai existir daqui a alguns anos. Porque, como eu falei, as transformações que estão vindo são muito grandes e se você não estiver também se movimentando, continuando o seu estudo, continuando o seu aprendizado, buscando fontes de informação, se atualizando, você vai estar tão fora do mercado quanto uma empresa que não está se preparando para a transformação vai estar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser notificado quando o vídeo novo estiver disponível.